Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Tem. Como se cadastrar passo a passo. A galera está mandando mensagem para mim, e-mails, para poder ensinar como se cadastrar passo a passo no Caixa Tem. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Primeiramente, você precisa se cadastrar no Auxílio Emergencial da Caixa. Este aplicativo que vocês estão vendo com essa imagem, tá? Então vai baixar primeiro esse aplicativo e você vai seguir agora passo a passo comigo como se cadastrar. Você vai digitar então o seu CPF, logo mais, vai digitar que você não é um robô. Clique nesse botãozinho, você não é robô, tá ok? Vai aparecer essas imagens, você clica nessas imagens conforme pede, ok? Digite seu nome completo, a data de nascimento também. Digite o nome da sua mãe e clique em Continuar. Você receberá um código via SMS, esse código você tem que guardar que você utilizará ele outras vezes. Você irá digitar então esse código aí na mensagem que pede no celular. Caso tenha sido aprovado o Auxílio Emergencial, vamos para a próxima fase. Agora você vai clicar no Caixa Tem, esse link, você vai baixar esse link, essa imagem, Caixa Tem, e lá nós vamos começar então agora a trabalhar o aplicativo. Instale o aplicativo Caixa Tem no seu celular. Clique em Sou Beneficiário. Digite o número do seu CPF em Continuar. Vai aparecer a mensagem, estamos quase pronto, e clique em Continuar também. Agora é a hora de cadastrar o login. Pode ser o login já cadastrado em outros aplicativos, tá certo? Irá pedir nessa tela agora o seu CPF, o nome completo e a data de nascimento, tá ok? E logicamente o seu e-mail também. Agora chegou a hora de você escolher a sua senha no aplicativo. Feito isso, cadastrou a senha, clique em Não Sou Robô. Veja no seu e-mail que você cadastrou uma mensagem que a Caixa mandou. Vai até seu e-mail e vem aqui, digita no aplicativo, tá certo? Volte ao Caixa Tem, digite então o seu login e sua senha que você cadastrou. Digite o número do seu celular e o CEP onde você mora. O aplicativo te leva então pra essa página principal que você viu aí no celular. E agora você vai clicar em Auxílio Emergencial. Em Auxílio Emergencial, Poupança Social Digital da Caixa. Na próxima fase eles podem perguntar pra você, fazer algumas perguntas, logicamente no aplicativo. Você responde tranquilamente, tá ok? Então você respondeu as perguntas, vai pra essa tela agora que você tá vendo aí. Clique em Receber o Código. Receberá um código via SMS, bem fácil. Escolha agora um nome pro seu dispositivo, pro seu celular. Coloque o nome aí. Coloque Auxílio Emergencial, o seu nome talvez. Seria interessante. Clique então agora em Continuar. Clique nessa tela então em Consultar Minha Poupança Social Digital da Caixa. Neste momento você pode fazer transferência, fazer pagamento e consultar o seu saldo no Auxílio Emergencial da Caixa. Fácil, simples, assim. O saque estará disponível a partir do dia 27 de abril agora, nas lotéricas e caixas eletrônicos da Caixa. Você não precisará do cartão, basta informar um código que vai estar disponível no seu aplicativo. Você vai até a lotérica e mostra e saca os 600 reais ou 1.200. E nos caixas eletrônicos da Caixa, a mesma coisa. Você vai lá, digita o código e terá disponível pra você o valor de saco de 600 e 1.200 reais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.